Por acima de tudo o amor Bem, no segundo bloco o programa vai ser interessante para quem está nos assistindo para entender por que existe pessoas que se comprometem por amor, unicamente por amor e fazer uma forma de coordenar, articular uma sociedade em prol de ajudar o Hospital do Amor Nesse bloco eu estou aqui com Aldiro Pinheiro da Mota É isso? Exatamente Aldiro Pinheiro da Mota, coordenador do Maranhão, de Porto Franco, Lajeado, São João do Paraíso Campestre do Maranhão também Do Maranhão E é uma coordenação de uma região grande, pelo que eu estou vendo aqui Aldiro, o Aldiro está aqui à minha direita, vai explicar como é que brota no coração de uma pessoa assumir uma responsabilidade de articular e fazer eventos em prol do Hospital do Amor Basicamente, a gente é um compromisso de um leilão, mas eles têm outras, cada um desenvolve o tanto que quer a forma de fazer, a maneira de ajudar o Hospital do Amor E aqui à minha esquerda eu estou com o Sr. Irão Camilo Naves Então o Sr. Irão tem mais do que uma comunidade como Vila Mandir, ele vai explicar para nós depois São várias, eles abrangem uma região e nós estamos falando aqui do estado, dois estados importantíssimos que é o estado do Pará e o estado do Maranhão Eles, por algum motivo, se sensibilizaram e assumiram um compromisso em fazer um trabalho em prol do Hospital do Amor É muito importante, até para mim mesmo, sempre saber o que fez a motivação, o que faz a motivação deles assumirem esse compromisso Eu vou começar com o Aldira Como é que você explica, Aldira, como é que fez você ter esse sentimento de querer ajudar o Hospital do Amor? Henrique, a gente, desde 2016, a gente teve a oportunidade de conhecer a Naima A Naima Era uma colaboradora do hospital que divulgava a prevenção do câncer A prevenção do câncer, infanto-juvenil E a partir daquele momento a gente olhou a seriedade do trabalho seu A gente sempre viu que era uma coisa muito certa, uma coisa que nos trazia aquilo que a gente procura Que é o amor, que é o companheirismo, que são a fraternidade E são também as metas Eu sou maçom, eu pertenço à loja maçônica Tiradentes, número 18, Oriente de Porto Franco, no Maranhão E naquela data eu estava como venerável E aí a gente abraçou a causa, a gente viu que aquilo vem de encontro com o que a gente prega É, com os valores que a gente tem perante a Deus De ter uma missão, de ter um dom que pode ajudar a melhorar a vida daqueles que precisam Exatamente, a partir daquele momento a gente juntou toda a família maçônica E hoje eu estou como coordenador, mas isso é uma ação da loja maçônica, daquele município De um grupo de amigos De um grupo de irmãos, punhadas Dentro disso aí, toda a família maçônica lá nós temos também a ordem de moleio A ordem arco-íris para meninas E tudo junto em prol do evento Tudo isso em prol do evento E aí fazem um leilão por ano A gente faz o leilão, a gente faz aquelas ações dos cofrinhos no ponto de venda Administra tudo em prol da arrecadação Agora a gente vai fazer a campanha também caminhada Passo que salva Passo que salva, entender mobilização, passo que salva Então assim, a gente trabalha fortemente a ação do Hospital do Amor Por entender que este amor é o amor que a gente precisa Que é útil para a vida da gente Que todos nós precisamos para poder superar as metas, as dificuldades Exatamente O governo não é capaz de suprir nem metade do que a demanda precisa ser feito Exatamente De cuidado, principalmente na área de saúde Na área de saúde E nós temos essa consciência, é muito importante isso Então você está vindo, ele está vindo como tantos outros aqui Para o evento de fraternidade, de prestação de conta do Hospital do Amor Para com os coordenadores E ele faz parte desse grupo que está aqui nos visitando hoje O senhor Irão é coordenador de Vila Mandi E mais quantas comunidades que tem A Vila Mandi é o centro onde nós fazemos o leilão Tem a Vila Cangaia, que nós fazemos um leilão lá Que agrega os valores ao nosso E Santana da Araguaia, o sindicato rural nos ajuda Também faz parte Então, quer dizer, e o senhor realiza um leilão uma vez por ano, é isso? É, uma vez por ano E você coordena um grupo de colaboradores seu, de amigos Que organiza esse uma vez por ano E as campanhas como agora Passo que Salva, outros tantos E você participa de tudo Eu gostaria de lembrar, Henrique, se eu lembro do Edgar Chastare Que iniciou o trabalho lá Em 2018, ele me procurou Ele e sua esposa, a dona Marley Para que eu pudesse ajudá-lo no leilão Ele era o coordenador em 2018 E me protifiquei a ajudá-lo Nós fizemos três leilões juntos E até então você não conhecia o hospital? Não, eu conheci o hospital pela mídia, né? Então o Edgar nos chamou E nós ajudamos ele como colaborador de três anos Aí ele veio a falecer, né? E ele tratava de câncer aqui? Não, foi de covid Ah, de covid Aí ele deixou essa semente Muito bem germinada Muito bem adubada E nós seguimos o trabalho dele Que benção É emocionante eu dizer Mas os resultados alcançados na região, na Vila Mandi Deve-se ao trabalho que ele iniciou A semente que ele plantou A semente que ele plantou Não tem mérito nenhum nosso Mas sim Não Atribuo a ele Tem o mérito de vocês Fazerem parte dessa família Que plantou essa semente E vocês E vocês tiveram a oportunidade De ver o sentimento De plantar uma semente Em ajudar o próximo Em fazer algo Que Possa realmente Continuar fazendo Que todos nós possamos salvar mais vidas Se nós por nós mesmos Porque é uma consciência Que todos nós Trabalhamos E ajudamos Uma entidade filantrópica Sabendo que O recurso Para pagar os custos De quanto custa Um tratamento de câncer O governo Cada ano que passa Põe menos dinheiro E o dinheiro vai diminuindo Nós temos Exatamente 21 anos agora Com o mesmo valor Do que Da receita Que Que tinha 21 anos atrás E a despesa Dispara Foi lá pra cima E se não fosse O trabalho de vocês Impossível Nós estamos Com as portas abertas E E continuando Eles são Uma das maiores fontes De arrecadação Pro hospital do amor Aldir A gente Henrique A gente segue Jesus Que Jesus colocou Segundo o mandamento Amor ao próximo Sim Então como cristão A gente tem que Seguir Esse Esse Essa O princípio Que ele nos deu Amar o próximo Como a si mesmo E eu me espelho Muito Doutor Paulo Prata Que eu conheço A história No senhor E no Zardini Porque vocês São Pessoas Que Se dedicaram A esse trabalho Que tem Salvado milhares De vidas Então 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 Mas todos nós Temos Que ter Exemplos Que nos faz Sentir De uma certa forma Muito próximo De Deus Quando nós Se preocupamos Com A dor O sofrimento Eu Então Para mim As pessoas Que se importam Com isso São aquelas pessoas Da parábola Do bom samaritano Que nós Enxergamos Nós não somos médicos Mas nós sabemos Que a nossa ação De acolher Cuidar e pensar Como melhorar A vida Daquela pessoa Nós somos capazes De se sentir Às vezes Mais do que ser médico Com certeza Aldir O que você Deixa aí De motivação Para as pessoas Que estão nos assistindo Que faz A vontade De vocês Estarem Sempre com Incentivo De fazer Uma campanha Em prol do hospital Eu acho que O amor Ele Ele é Acima de tudo A gente Quando Abraça Uma causa Dessa E a gente Vê a sociedade Em si Uma pessoa Próximo Ou distante Você poder Contribuir Você poder Ajudar Ela não Tem dinheiro Ela não tem Nada que pague Então assim A determinação As É tudo Que vai Nos injetar Para que a gente Consiga Buscar Os objetivos Do hospital De amor Eu Vejo que A gente Veio ao mundo Não para ser servido Mas sim Para servir Essa é uma É uma parte Da 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 vida Que nos motiva Uma ideia Que nos motiva A cada dia Fortalecer mais A ação Buscar mais Contribuir Essa expressão Da gente Enxergar uma maneira Mais pura De querer Servir a Deus É Enxergar o seu próximo E o próximo Com sofrimento Com Somente a doença Câncer Motiva Muito fácil A gente saber Que nós podemos Realmente fazer a diferença Seu Eron Como é que o senhor Explica Então O senhor Ter motivação Para Pensar em Todo ano Não Não esmorecer Em todo ano Ajudar O hospital Do amor É o seguinte É pelo princípio Religioso Que a gente Carrega Que todos Nós Vemos Essa vida Enviada Por Deus Com a permissão De Deus Nós nascemos E nós temos Alguma coisa A fazer Nós Como somos Mais devedores Somos que mais Tem que fazer Em benefício Do próximo Porque Como a voz Paulo disse Ele disse Que se não tivesse Amor Nada seria Então O que que adianta Eu viver Aqui nessa vida E se eu não ajudar O meu próximo Não vê a dor Do meu próximo Se bem que a gente Nós passamos As nossas dores E Então Alguém nos Aliviou Aliviou As nossas dores Então nós temos Que ajudar A aliviar E que Nós tivemos Um trabalho Maravilhoso De poder Poder ajudar Os outros De poder ajudar Um trabalho Maravilhoso Que foi Iniciado Com o Doutor Paulo Prata E a gente Serve de incentivos Pessoas que servem De Líder Paraná De norte Para que nós Possamos Continuar esse trabalho Sem esmorecer E cada ano A gente cria Força E aquela palavra Que o senhor disse Muito Que eu me espero Muito Deus Capacita os escolhidos É verdade Eu penso Que nenhum De nós Precisamos Ter diploma E nem Imaginar Que temos Curso Para fazer Forma de Ajudar O próximo E essa Essa frase É muito Forte na minha Vida Porque eu também Vivi essa Experiência E não tem Nenhuma capacidade Para estar Fazendo o que Eu estou fazendo Mas por amor E pela Forma Tão honesta E o reconhecimento De Deus De saber Que cada um De nós Fazemos O que fazemos Por amor O que você Não aprendeu Na escola O Espírito Santo Te ensina E te ilumina Para você Todos os dias Achar o caminho É isso Que eu queria Mostrar O segundo bloco Como é que Nós estamos falando De Do E apresentando O orgulho Dessa família Do Hospital do Amor Que vive A muita distância Daqui Nós estamos falando De 3 mil quilômetros 2 mil e 500 quilômetros A distância De Barretos Mas que sabe Que Que ele está Realmente Ajudando Colocar um remédio Na partilheira Do tratamento De um irmão Independente De onde seja De onde vem Esse irmão Que está vindo De qualquer canto Desse país Pela miséria Que pagam O tratamento De câncer Nesse país Sem eles Nós seríamos capazes De estar fazendo O que nós fazemos Por isso Os todo amor Tenho muito orgulho De apresentar Para vocês Esses membros Da nossa família E por isso Vale a pena Ficar aí agora No terceiro bloco Para vocês Conhecerem mais Membros Dessa família Por acima De tudo O amor Qual a verdade Qual a verdade Por trás do sistema De saúde privado E como isso Reflete na saúde Pública do Brasil Sem medo De citar fatos E nomes Henrique Prata Presidente do Hospital de Amor Lança seu terceiro livro O Parque dos Lobos Um impactante relato De quem vivenciou Mais de três décadas De gestão Na área oncológica Do país Mostrando a verdadeira Realidade Dos bastidores Do sistema SUS Acesse ha.com.vc Barra O Parque dos Lobos E adquira Seu exemplar Toda renda É destinada Ao Hospital de Amor O Parque dos Lobos Toda renda Pe FDP Trat